E galera, começamos o nosso vídeo de Bad Wars e hoje estou com o Mano Pedrinho Fala galera, e aí o Baixo, como que você tá mano? Já tô indo aqui pro Dima Tô bem galera, hoje a gente vai conseguir a Royal Guard Ha ha ha, pra você que não conhece a Royal Guard, ela é de um mod de Minecraft juntamente com a Big Bertha E no episódio passado eu já consegui pegar a Big Bertha Então hoje o nosso desafio é pegar a Royal Guard Lembrando que eu não sei se a Big Bertha é mais forte que a Royal Guard Eu acredito que a Big Bertha, não, não, eu acho que a Royal Guard é mais forte que a Big Bertha Você sabe qual que é mais forte? É a Royal Guard mesmo A Royal Guard é mais forte que a Big Bertha? Eita, então galera, vamos ver o seguinte No último vídeo com a Big Bertha a gente conseguiu pegar 16 mil likes e foi muito épico A galera curtiu bastante, então hoje já no começo do vídeo já peço que você metralhe o gostei Pra gente tentar ganhar e provar que vocês gostam de Bad Wars no canal hein Então metralhe o gostei aí embaixo, vamos tentar chegar a 17 mil gosteis nesse vídeo Cara, se no primeiro dia a gente já conseguir isso vai ser muito, muito épico Então metralhe o gostei e bora pegar a nossa Royal Guard hoje né Eu tô animado pra caramba cara Ô, o Pedrinho já tá lá pegando, pegando já os diamantes, já? Deixa eu ver, peraí, pronto Peraí, ô Tava vendo se, olha se deixou aqui, opa Pedro deixou aqui os diamantes pra gente Beleza, Pedro, valeu Deixa eu só Tô tá andando com 8 esmeraldas Tá, beleza, deixa eu, opa, não, é pra cá Eu sempre esqueço Pra começo, aí já volto e pego mais, mais esmeralda pra gente fazer a sua Royal Não, não, a gente tem a proteção de começo É, a gente pode ter, pode ter, pode ter, é verdade Peraí Não tem problema não gente, vai conseguir facinho, não tem ninguém no meio Tô, tô voltando Soltar a gente no, soltar a gente no meio né Mas não, na verdade, mano, sabe o que é o problema dessa partida? Tem muita gente viva, viu E vai demorar eu acho, viu Nossa Tô precisando de um ouro, um ouro, um ouro Tô aqui, tô aqui, tô aqui, ó, toma aqui Não, não, já peguei, já peguei Obrigadão, Pedro, tamo junto, velho Ó, na verdade agora é 4, velho Oxi O que? TNT? É Ô, baixo, não passa na frente, viu É 4, não era 5, abaixou o TNT agora? Era, era 5 Eu acho que eles tão fazendo isso por, sei lá Tinha que ter que deixar, deixar mais TNT, cê sabe, né Porque TNT é muito fácil, velho De acabar com umas ilhas Sim, sim Ó, já tá vendo, o time do branco já está vindo aqui pra nossa ilha E ele vai tomar... É amarelo, né? Tomar... Na verdade, o time do branco Cadê o branco? O branco tá no nosso lado Olha, olha, tá indo, tá indo, Pedro, 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 Pedro Ele tá com, tá com o TNT Nossa, eu não terminei o obsílio Eu não posso morrer, eu não posso morrer Relaxa, relaxa Confira Nossa, não tá me comprando Não, 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 não deixa, não deixa, não deixa, não deixa Boa, quase Caraca Calma aí Ô, bom que você... Eu fiquei com medo Você vai colocar diamante, ó o lado bom do diamante agora Qual que vai ser o lado bom? Eu preciso colocar isso logo, baixo Fica esperto aí, viu Tá, então eu tô indo agora pro time do lado aqui Pra gente já tentar levar a primeira ilha E vamos ver o que vai dar, né, família Lembrando, muito obrigado a galera aqui Acompanha os vídeos aí Tamo junto Sempre gosto de agradecer a galera que gosta do canal Deixa o like, galera Deixa o like que essa partida vai ser... Não, a galera já deixou Pedro, você acha que a galera... A galera vê os vídeos do Cacá e já deixa o like, velho Já ajuda aí Tamo junto, família, sempre E lembrando que você pode se inscrever também Que é muito importante Tem alguém invisível na nossa ilha? Ou é você que tá invisível? Ô, lindão, eu já tô indo aqui pro time amarelo Que isso, Bacha? Tem um cara pegando fogo aqui Ó, que isso Ih, droga Bacha, tem um cara na nossa ilha Mano, eu acho que tem kit agora Não é possível que tem kit Acho que tem kit no Bad Wars, basta Não tô zoando Calma, calma Pedro, Pedro Pedro Ai, caraca Não, eu vou morrer Eita, o cara me viu Eita Tá, 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 tá Dá, ele não dá Eita Tá, ele não conseguiu ver, Pedrinho Eu tô vivo ainda Nossa, mas ele tá sozinho Peraí Não, eu vou descer Tá acabado com o branco, Bacha Que isso, parceiro Que o branco pegou a esmeralda Tá Beleza Ai, papai Ai, papai Que isso, pronto Boa, Bacha Falta dois de vida Ah, parceiro Levei, galera Conseguimos Boa Pronto Tá, Bacha Eu tô tentando pegar as duas esmeralda Pra você fazer a Royal Tá, beleza Eu tô aqui Eu já consegui levar a ilha do lado E agora Vamos voltar Para a nossa casa, né Lembrando, pessoal Que com a Big Beta No último vídeo Caso você não tenha visto Vai lá ver Que é muito legal também A gente conseguiu fazer a Big Beta No Bad Wars E, é Eu, cara Eu tenho uma coisa muito legal A gente não morreu com a Big Beta Na mão naquele vídeo, cara Então eu espero que a Royal Também seja muito forte Igual a Big Beta, cara Porque a Big Beta Era roubadíssima Tá, tá melhor Bacha, vem pegar as duas esmeraldas aqui, ó E guarda elas lá Pra você preparar pra fazer Eu vou ficar aqui segurando Faltam duas que eu vou pegar aqui Fica aí só pro calção Pra gente não perder, entendeu De boa Que agora vai demorar pra spawnar Ah, é, ó, Pedro Eu vou fazer o seguinte Não, ainda não vai não Você tá com as esmeraldas Olha o time do branco Mas não tem como eles quebrarem por enquanto, Bacha É só pra proteger A gente tem a Royal Rápida de começo Beleza, beleza Vai voltando lá que eu vou pegar as duas aqui Deixa eu pegar aqui, ó Pega aí que eu vou fazer o seguinte, Pedro Eu vou guardar aqui nos baús E já vou pro time do branco Porque o time do branco O bolinho não está fazendo nada E a gente já pode tentar destruí-la Peguei as duas Então eu vou fazer o seguinte Eu vou guardar aqui Daqui a pouco eu já faço a Royal Deixa eu só Voltando, tô voltando Já pode ficar aí, pode ficar aí Eu já tô trazendo as duas Não, não, pera, calma Calma que eu já vou fazer Espera aí que eu Só vou levar ali do... Opa, caraca Tá na nossa ilha, tá na nossa ilha Eita Não tem como ele quebrar, não tem como ele quebrar não Matei Caraca, que susto, velho Pera aí, Pedro Aqui abaixo, já tem Pode fazer a Royal Guarda Pera aí, guarda no baú lá que eu já tô... Eu já tô indo Já tá, já tá, já tá Galera, tamo chegando perto da ilha do Maninho aqui Vamos lá, né Ai, caraca Eu sei que teve muita gente botando nos comentários pra gente fazer a Royal Por isso que eu decidi fazer Então, galera Eu sempre leio os comentários de vocês de casa Meus Maninhos, minhas maninhas É muito bacana os comentários que vocês mandam Porque eu sempre gosto de usar nos vídeos Então vocês me ajudam muito mandando nos comentários Muito obrigado aí Tamo junto Vamos tentar agora Levar o time do branco O Maninho nem tá vendo E eu tô com... Ele não tem nem cama pra adicionar cama Eles estão brincando com a gente Não, esse cara tá... Ô, Pedro O que que é isso? Eles estão brincando Eles estão brincando com a gente Não, na verdade é esse cara só Pera aí Eu não tô entendendo Você matou agora Nossa, eu tenho... Ah Nossa Matou eu com o palitinho Não, é palitinho não É a espada de madeira Que isso, mano Me deu um... Que breja Nossa, boa, Pedro Sabe por que? Você colocou um bloco na sua frente Ah, ok, ok Tá, beleza Bom, o Pedro tá indo lá E agora a gente vai fazer a nossa... Eu morri, eu morri Porque eu não deu pra dar os hits Tem um spawn dele aí, demora E galera, agora a gente vai fazer a nossa querida Royal Guard Uhul Olha aqui na nossa mão A Royal Guard, galera E ela é linda Uhul Lembrando, pessoal, que não dá pra fazer ela do tamanho normal, né? Que é do mod Porque aqui no Bad Wars não deixa Mas... Então, na verdade tem como Só que a gente tem que fazer o... O upgrade... É... X128 Tem que fazer o upgrade... O impossível, né? Não, na verdade tem como Só que é chatinho de fazer Não, não tem... É impossível fazer ela gigante daquele jeito aqui no Bad Wars Eu não sabia não, eu abaixo Que isso Texture PXX 128X 526 É o máximo Que isso Se fizer X 526 Você faz do tamanho que você quiser Caraca, mano O Pedro tá manjando Pode ser que mais uma vez eu tenha que trazer essa daqui Ela no tamanho real Mas o importante é que hoje ela já tá muito bem, né? Ela já... Ela já tem o poder, na verdade A Royal Guard, cara Então... Já é o bastante pra gente Vamos lá Aqui tem uns... Agora que eu vi que tem uns Creepers Olha que legal Oi, Creeper Beleza Ó, seguinte, Creeperzinho A gente vai levar mais uma cama E eu espero você, hein? Tá, vamos lá Beleza Eu vou fazer aqui Eu só tô pegando os itens pra gente fazer Aqui, ó Lã E fazer uma TNT Pra gente já tentar ir em alguma ilha E é nóis Bora lá Tem que fazer também Nossa, uma roupinha pra mim Deixa eu ver Qual que é a próxima ilha Galera, vamos ver qual que é a ilha que tá viva ainda Temos... A gente tá no time... Pera aí Qual que é o nosso time? O nosso time é o Aqua O azul claro É, o azul claro Que é o Aqua E a gente pode ir pro time azul Ou o time cinza Então... Vou tentar ver Ou azul Ou cinza Olha, ó O cinza tá pra lá Caraca Fizeram um coração, velho Eita Caraca Ai, meu Deus Que da hora Pedro Fizeram um coração Pra você que não sabe, Pedrinho Eu acho que a galera Não, a galera deve manjar Eu tive já Eu tive que fazer um desafio no Bad Wars Que era tentar fazer um coração no Bad Wars E eu acho que o Manil também fez um coração Pra tentar fazer esse desafio Caraca Que da hora Sai daqui Sai daqui, bichinho Vamos lá Vamos lá Ó o Pedro ali, ó Pedro Tô chegando Tô dando a volta Tô dando a volta neles Boa, Pedro Quebra Boa, galera Vem, Pedro Ah, morri Já morri Ah, qual é o guarde? Eu não peco, Brasil Vem, vem Vem Acabou, acabou com os dois Boa, galera Uhul Caraca Rua é o guarde É muito forte, galera Sério É muito, muito forte mesmo Que isso Tá, vamos melhorar agora o peitoral A espada já tá melhorada Vou colocar um negocinho pra gente saber quando alguém estiver na nossa ilha E vou melhorar a nossa fornalha Pronto Guardar isso daqui E, mano, dá pra fazer mais uma TNT Vou fazer mais uma TNT E eu acho que... Faz, ó Baixa, o azul é bem na frente da nossa ilha, viu? Lá do outro lado Tá, beleza Ai, caraca Eu tô muito animado, galera Que a gente conseguiu ganhar Vamos encontrar Que isso? Não, ainda não, né? Pode ser que os caras tenham vados É verdade, eu tô falando que a gente conseguiu fazer Eles não vados, baixa Oi? Eles tão com o bagulho de obsidian Ai, calma Sério? Tô brincando Sério Nossa, eu vou ter que fazer Vou matar um aqui Tô combando ele Calma Ih, amiguinho, tá sendo combado Tadinho Calma Calma que eu vou fazer o bob Pronto, fiz o bob Agora fiz... Ah, eu fiz errado Era pra... Ai, Cauê Não era maçã dourada, cara Tudo bem, Cauê Ai Você tá na cinza? Eu tô no cinza Vou lá pra cinza com você Deixa eu... Não, não, pera E não tem como eles quebrarem Não, só vou guardar a esmeralda que eu peguei do carro Eu já tô chegando aí Aí, ó, pronto Onde eles tão? Eles tão lá... Voltaram pra ilha deles Eu levei os dois E eu tô no ilha deles Lá parado Caraca Peraí Agora que eu vi Não, eles não fizeram o coração Isso daqui É do Bad Wars Não, isso daí é do... É, tem como fazer isso Não, tem como fazer isso Agora tem um cosmetic Do Bad Wars Que você consegue fazer É... Pixel artzinhas Ai, que da hora, velho Calma Relaxa Com a Big Beta Não, Big Beta não Com a Royal Guard Eu não perco Caraca, eu vou perder Aleão É... Perdeu? Ô, Pedro Falou tanto da... É, então O Cauê se exibiu tanto Que perdeu, tá vendo? Aí, tá vendo? Galera, não se exibiu tanto Levei ele Eu já tô voltando com mais Eu aqui, Cauê vai ganhar E eu perdi Vou fazer outra pra você Vou fazer outra pra você Quer outra? Pode, pode trazer Se tiver aí Vai ser, vai ser legal Ai, caraca O Cauê se exibiu todo Não, o Cauê mostrando Que joga bem Aí foi lá e perdeu Boa, tá bom Ó, você fez uma picareta de diamante A gente vai precisar? É Sim, pega aí Eu fiz já a Royal Pc Tá, beleza Vou deixar no Ender Chest Eu vou voltar aí Tá, ah, é Guardar tudo e vou se matar Também, vou guardar tudo E vou se matar aqui Eu vou deixar uma espada pra tu então Quando você deixar no Ender Chest Ah, mas só você Não, fica aí Fica aí na base Fica aí na base É, só você consegue pegar Tá no Ender Chest Eu pego pra você Tá bom Vem cá Quando você vir Eu vou te esperar Ai, galera Falta só uma equipe viva Toma aqui, ó Pedrinho Toma pra tu Boa, brigadão, hein Ó, voltou ela pra nossa mão E agora, de fato A gente não perde Com ela Eu espero, pelo menos Vamos lá Seguinte Vamos pegar a equipe Porque eu tô com a picareta Então eu vou precisar Do ataque com você, hein Pedrinho, vem Eu só tô Fazendo aqui O machado que a gente precisa também Tá bom Beleza Eu espero um pouquinho Que a gente precisa Fazer tudo ao máximo Pronto, eu já tenho aqui Eu tô no meio Vou te esperar no meio Já tá no meio Espera aí, espera aí no meio Tá Eles não tem como eles quebrarem Eles nem sabem que a gente tem obsidian também É, não Sim, sim Eles não tem noção alguma E eu já tô indo pra você Vambora Ai, meu Deus Tá, é pra cá Fica no shift aí Só pra a gente não ter problema Que esses E... Qual o nome? Porque se eles verem Aí vai ser chato pra gente tentar quebrar Principalmente Você tá com a arma duropada? Ou não? Tô Não, não É, então Por isso mesmo Então, ó Vou fazer o seguinte Já que você tá com a royal Você vai atacar E eu vou quebrar Só porque eu tô com mais proteção Mas você tem a picareta? Tem a picareta de pedra Você tem a de diamante Toma, toma Tá, vem cá, vem cá Desce aqui, ó Cai aqui Você não vai querer a de diamante, não? Não, então A gente só deixa eu vir pra cá Dropa aqui na frente Vai, dropa aí Toma aqui, Pedrinha Faça bom Dá uma maçã dourada pra mim? Ih, eu só tenho uma Tem uma só Ah, então você come Você vai atacar, ouviu? Tá, tá, tá Você vai na frente Vai embora, vai embora, vai embora Não vai Galeria, que nem louco Bora atacar Agora o time do azul E vamos ver o que vai dar, né Comba ele, comba ele, comba ele Nossa, boa Pronto, aí, boa Vou quebrar Falou Mano, tem um cara aí Batei um Calma Quebrei Relaxa, relaxa, Pedrinho Aqui é o Royal Guard Uhul Aê, galera Conseguimos ganhar com o Royal Guard Então, se você curtiu esse vídeo Por favor, não se esqueça do gostei Compartilha nas redes sociais E é isso, pessoal Muito obrigado pelo apoio, família Tamo junto Até amanhã E tchau Fiquem com Deus Valeu, tchau Tchau